Que não tem nada a ver, né, caras filha da puta. Não, não sei que não. Pararam? 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 Não, não. O problema é os outros. Os outros. Uns bostos aqui, né? Uns que querem a briga com eles, né? Ah, é. É, mas não conseguem, né? E fica matando quem quer jogar de boa. É, ele fica uma putaria. É. Só que eu sou fortinho ainda. Eu quitei desse jogo, porque se for pra fazer direito esse jogo, eu nunca mais ia desligar meu computador. Não, não pode desligar, não. Se for, daí, eu não consigo fazer isso. Que daí eu tenho que estar olhando o celular toda hora, tenho que estar entrando, ver se o boneco tá ali. É, tá maluco. Não, não, não. É o tempo de jogo, só. Cara, hoje, pra quem gosta do jogo, acha fera e quer jogar, se comprar uma conta, você fica sossegado. Ih, mil e poucos reais, você compra uma conta boa. Mas é esse que é o problema, sabe como? Você fica de boa jogada. Você vai lá e você compra uma conta pronta lá, você não sabe nada, cara, né? Quem tá de fora, né? No caso, né? Eu até sei alguma coisa, né? Eu sei alguma coisa, né? Eu sei como é que faz as coisas, como é que funciona o sistema. Agora um cara de fora vem e compra ali, tipo, pra quê? Tem que estar acompanhando, tem que entender do jogo. Vai ficar dando rolê no mapa ali? É, você não fica perdido. Cara, eu tô upando a minha conta aí, tô, tô... Começou outra? Começou outra? Não, não tem jeito não, tô indo aí, não, hein? Que loucura. Tem que ter uma vontade do cara aí pra fazer o tocar o nome do céu. Eu tô trocando a... Trocando os... Os itens, sabe? De montos, espadas, tudo pra... Debilitação, ataque, né? Pra PVP mesmo. Vai trocando, né? Fica mais forte, né? Tem um cara que é muito enjoado aqui no servidor, sabe? Sabe por que é cara que fica matando a toa? Por que tá cavalo, né? Ele quer mostrar que é ele. É, tá forte. Tá forte, hein? Toda hora você vê no chat ali e tal, matou tal membro, sabe? Fica ali, matando os fracos. Vem quando matou, sei. Cara, é um nojo esse cara, mano. Um nojo. Aí, né? Eu pensei assim, não, deixa ele. Deixa ele. Um dia, um dia chegar a hora dele. Aí, minha conta, né? Em questão de level, assim, acho que passou a conta dele um ou dois level, não sei, né? E o poder tá... Minha conta já dei mais código que a dele, tá mais forte e tal, essas coisas, né? Aí, eu não tenho contato com ele, não, sabe? Nem tem contato com ele. Tem pintado com o fundo, assim. Pensei assim, na hora. E eu chegar a perder ele. Eu quero matar ele. Não quero pegar ele, sabe? Tenho certeza que eu vou pegar. Eu vou matar. Aí, por acaso, agora aqui, né? Eu tava aqui, farmando ali. Vou ali, né? Farmando. Ele chegou lá, Bruno. Né? É. Ele chegou lá. Chegou lá no... 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 Ligou o... Eu pensei assim, né? E eu pensei assim, Eu tô com o... Conta... Conta tá ligado, né? Aham. Pensei assim. Eu vou ficar na minha. Né? Se ele... Vou ficar na minha. Eu vou deixar ele bater em mim mesmo. Eu vou deixar ele bater em mim mesmo. Se ele bater em mim, Eu vou virar nele. Ele abriu o PK, Bruno. Pra tirar eu do spot. Só pra matar ele. Pra tirar eu do spot. Não, eu tô deitado aqui. É eu que tô deitado aqui. Eu levei um nóis sapatado aí. Ele... Ele foi, Bruno. Abriu o spot, né? Ó. Abriu o PK pra matar a Yosa. Pra tirar eu do spot. Aí abriu o PK. Tirou quase a metade da minha vida assim. Aí o boneco virou nele. Mas isso... Você é tudo cuidando disso aí. Ah, eu tava vendo. Eu tava vendo. Não, eu tava vendo. Porque o meu boneco não tem todos os esquilos automáticos, né? Tipo, aquele pulo pra silenciar, né? Aquele pulo pra descer lá e tal. Não tava, né? Aí ele abriu o PK. Bateu nele. O boneco virou nele. Aí eu fui... Tirou quase a metade da vida da minha vida. Aí eu fui e virei nele. Só dei dois hits e a ult. O cara sumiu. E daí veio aquela sensação de glória. Nossa. Mata, filho da puta. Cadê? 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 Aí ele ficou bolado, não satisfeito e voltou. Voltou? Voltou. 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 E eu lá. Eu pensei assim. Deixei ele. Ele foi e tentou bater o inimigo de novo. Eu fui e virei nele de novo. Ele foi e subiu. Nunca mais voltou. Ah, ele morreu duas e voltou mais. Não, não voltou. Paihaço. Esse é um palhaço, velho. Deixei ele. Eu vou descontar tudo o que ele fez com a gente, cara. Tem que contar com ele, eu mato ele. Não, é cada vez que der diferente com ele na quebrada, tem que matar. Eu vou matar. Onde tiver. É muito bom. Ah, é assim que é bom. Aqui, olha. Deu que vocês estão tirando uns caras aqui. Tem um cara na casa aqui. Ó. Tem gente que ia me tirando aqui, mano. Sabia? Lá na casa, lá, ó. Eu tô com a mira aqui, não. Muito bom. Ó, mira ali. Com a mira. Ah, tá. Lá com a casa ali em cima, lá, né? Uhum. Tá na torre, não. Marquei a puta, não. Na torre, não. Marcai, não. Não tem ninguém lá, não. Acertei. Eu tava... Sabe aquela partida, aquela... Aquela partida... Na última live que a gente gravou lá. Ah. Eu tava reparando, eu jogando lá, pô. Eu tava com certeza que ia acertar os caras, cara. É, você tava com o programinha ativado, alguma coisa aí. Não, irmão. Se você reparar bem, eu tava dando spray. Uma distância boa, cara. Não era pertinho. Tem um... Não, você deu uns spray cavalo lá, cara. É, um spray de longe, cara. Uma certeza que eu ia acertar o cara. Né? Puta que pariu. Eu não entendi nada. É que... Você vai aprendendo a jogar, né? É. Ó, esse cara vai ter que vir pra nós, hein? Na casa lá? Eu tô em cima da live. Só que ele tá na casa da esquerda, eu acho. Pra esquerda, eu não marquei. Na casa da... Eu não tenho casa ali, esquerda eu tô vendo não. Tem uma árvore ali na minha frente. Ah, tá. Deu uma casinha lá. Tem capacete pra ele? Cara, tem um quebrado aqui. Tem um K1 aqui. Que é a mesma coisa que bossa nenhuma, né? Tem que copar uma skin de capacete, cara. Não me pergou esse capacete aqui. Tem que ser uma skin de K2. Onde é que ele tá tirando agora, se filha da puta? De K2, isso mesmo. K3, não. Nunca vi. Não tô vendo animal, não. Deve tá tirando dentro da casa. Ó, ó, ó. Aqui, aqui, mano. Marca aí a amarela. No lado esquerdo, Bruno. No lado esquerdo. No lado esquerdo, soltou o balão. Ó, onde o lado esquerdo? Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ó o poter na esquerda. Ó a fumaça aí. Quem que jogou essa fumaça aí? Vem me derrubar, Bruno. Vem cá. Porra, cara. Abre a porta, abre a porta. É um cara... O cara lá de trás vê você, hein. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. É um cara que tá lá na esquerda. Pô, não fica muito na frente da janela que os caras estão atirando aqui dentro. A porta da rama também foi pra esquerda, a porta da direita. A casa, olha lá. É lá onde você marcou a rama. A rama. Ali tem gente, e mais na esquerda dela tem gente também. Não dá pra ver o cabo ali. Tem cara de fora. Tem casa na esquerda que tem rede também. Olha essa cara de macaco aí. Ai, ó. Dá uma mexida no boneco aqui. Ih, esse capa 2 aqui. Que porra é essa? Tá zoado, né? Tá. Se eu levei uma sapatada, meu filho da puta lá. Ó. Que que é isso? Ó. Jogaram, ó lá. Ó lá, Bruno. Tem rede aqui. Aonde tem rede? Tem que ter rede aí, meu? Eu acho que sim. Mataram o cara ali. Eu não gosto de ficar ali na casa, cara. Eu não gosto de ficar ali na casa. Eu não sei. A gente fica na estreita quando fica dentro de casa, cara. O ralado, sabe? É lá na esquerda, naquela direita, na esquerda, ó. Ó lá, viu? Tá na desse, filho da puta? Não tô vendo ele. Boa. Ah. Ó. Ah, ali. Tá pra pegar a caixa d'água lá? Tá na caixa d'água? Vem cá, vem cá, vem cá. Rápido, rápido. Tô indo. Estourou meu capacete, tava ficando parado. Eles vão morrer no gás. Valeu. Só levantar eu. Pega no colo. Não vai dar tempo. Abra a porta, abra a porta. Tá aberta. Ah, outra no gás. É esse gás. É, o gás é muito nojento, cara. Eu vou quitar, vou quitar, vou quitar. Vamos pra outra. É, o gás ajudou nós em certo ponto e agora fudeu nós. Vamos dar outra aí, eu já voltei. Eu jáihim. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Esse mapa é uma bosta. Bosta, bosta, bosta. Vamos cair no final do drop lá, Roy. Ah, se ela pulou ou safada? Pô. Vamo os negrons. Vamo os negrons. O que eu sei? Não sei o que ele está falando, esse palhaço. Mas eu já sei onde eu vou cair. Eu vou cair até aquele carro ali, oh. Não é aberto? É aberto. Não é né, que tem umas árvores aqui. Beril Tá bom, vambora Pra onde? Ah, o cara caiu lá na torre Filho de uma puta lá O negócio é ficar mais ou menos bem, né? Por causa do gás E os tiros vindo? E os tiros abertos aqui é foda Jamais, não vai dar boa isso aí Bom, vambora, força Ah, você quer ir pra onde? Ah, vambora com o número 4 lá Você já viu a safe, como é que ficou? Aham É, puxar pra nós, né? Estamos bem no meio aqui Então Eu tô nem indo pra os 4 não Eu tô procurando gente, bro Meu Deus do céu Eu tô procurando gente Já vai morrer, já vai morrer Matou um Derrubou um Cheio de sorte, bro Opa Vai lá embaixo Vai lá embaixo, filho Fim, fica ali Muito avistado Tirar o pneu do carro Ó Opa Opa Ó lá A elevativa Ah, tá na pedra, bro Ah, tá na pedra, bro Cara, é bom Vai dar a puta Ah, tá na pedra, bro Eu vi, eu vi, eu vi Só que agora o outro tá no direito com o carro lá Não, não, tem dois Ah, duas pedras Tem um aqui embaixo Embaixo aqui, ó E ele que me acertou Tá vindo aqui, ó Ele tá andando aqui, ó Tá aqui, bloco, aqui, ó Tá aqui, ó Na esquerda, ó Eu vi, lá Eu vi Agora tem um na direita E lá na outra pedra, lá Isso, 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 velho Tem dois aí no canto Eu vou sair fora Ué, vai pra onde? Ah, não sei Aqui tá ruim pra nós Oi, oi O cara não sabe brincar não O cara não sabe brincar não Peraí Vem pra cá Ó, tem que ver Pode eu fechar Quem tá pôs aqui? Eu Olha aqui a cara da pedra Vai ficar atirando nós De graça Não acerta, cara Não acerta, cara O que é que eu? Ah, não tô acertando o tiro não, brulho Também, o cara deitado lá Eu errei nele Parado, viu? E aí, tranquilo que eu passei Olha o lobo lá Onde ele tá, brulho Você viu? Eu não tô vendo mais ninguém Não tô vendo mais ninguém Você viu o bel lobo? Ele foi até pro outro lado Ó, o que tá te vendo aí? Ah, tá lá Tá tudo ali embaixo Tem aquelas pedras ali, ó Ó, o drobo caiu ali, ó Cadê? Aqui atrás aqui, ó Viu lá que tem lá Tô bolado e tá Não tô acertando o tiro não Essa arma aqui tá ruim O cara tá torto P90 Quero não Só? Pensa planta e munição Aonde que tá o cabelo? Na arma que eu marquei ali Tô vendo, tô vendo Ele é pro tiro na bunda Eu roubar ele Eu errei Três tiritos Se eu quero essa pena Cara, o cara caído Dei quatro tiros neles já Tá morto isso aqui Já tá morto já Tá morto já Só tava confiando Eu só tava garantindo Que ele não ia levantar Não, nunca mais Se não viver manitou Tá bom? 50% do aproveitamento Pode mandar ai, eu já volto E aí Tá bom? Eu vou pegar você A ver Amém. 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 Já começou? Tô louco. Uma brincadeira pra cá, hein? Do outro lado. Ó, mataram o carinha que ganhou o partido com nós lá. O P e Ricardo. P e Ricardo? É, tava no nosso time. Do outro lado. Do outro lado. Ó. Tinha quantos nesse jogo? Dá um tiro aqui pra mim. Ah, mãe, nem tirei. Não, eu dei um tiro, né? Porque... Vai ficar feio. O Mustang entrou na partida, né? Caralho. Mas, eu não entendi. Manda outro aí. Ai ai. Quem é? Obrigado. 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 Cherech homies, o nome do animal. Todo mundo está caindo aqui. Antônio, a nossa casa aqui? vou cair para fora. Eu não vou cair em causa das ingressidades. não vou conseguir chegar muito longe não tem uns caras aqui tá fudido eu já tomei um to indo com a fumaça na mão onde é que você ta ai? só frente, troca com a fumaça aproveita que o cara vazou pega, pega filha da puta você não vai curar não? quer que as gatas vou dar no wire roger eu matei um cara aqui atrás ele tava mirando no xereca homes vou avisar pelo jeito ele derrubou a ele e eu dei na cabeça dele aqui de costa kk98 oito ele deve ter tomado um susto oito vou botar pra esquerda aqui não ta bom pra nós esse cara da esquerda tem que morrer esse cara da esquerda tem que morrer ta parado calma 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 deixa acabar roger não não aguentei nem 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 derrubou ele batei acho que acabou a briga tem um cara subindo calma calma to longe to longe to junto tem um cara aqui na esquerda passou um cara aqui no gás 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 que nojento no gás corta pra cá porque tem um cara marcando ai no gás roda a birico ai que se não você vai morrer o cara o cara ta bravo ta bravo lá ta te vendo ta te vendo sai dai não eu sei que ta me vendo meu deus do céu solta a granada pega eu vai matar eu também até o boneco levantar você vai embora vai embora vai embora ta até a safe ta dali olha a pedra em baixo aqui peda peda posicionamento ta safe ta da pedra ta da pedra doido não vai vai deixa a boa ahhh não deu tempo de soltar peda 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 puta lá mas também ta nós dois contra os caras lá vai fodeu pô os quatro vivos lá dois dois ah levou ah ah o cara vai pegar você ah ah é bão pegar os outros aqui né fugindo dos gaios bostas já dá puta sei se eu ganho o jogo petis que é um bai vagabundo que é um bai vagabundo que é um bai vagabundo ca a o o o o o o Ah Júnior! Lembra do Júnior? O Júnior, Roger! Qual que é esse? O Júnior, lembra aquele que matou eu naquele dia lá? Aquele que matou? É, eu vou estourar ele! Deixa ele! Não, eu vou chegar matando! Não, não, não! Lembra de mim, filho da puta? Não, não consigo derrubar esse, rapaz! Joga o Molotov nele, rapaz! Tem certeza que é esse? Certeza! Olha! Não! Olha o Lobo aí! Cadê ele? Tá aqui, eu tô indo ao resto ainda! Ó! Ó! Cussou, velho! Vai, vai cair na caixa d'água aí! Vai! Ah, não! Você acertou? Ah, não acertei! Tem escada pra você virar não? Tem, tem escadinha não! Tem escadinha não! Tem, tem escadinha não! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lembra de mim, filho da puta? Lembra de mim? Seu bosta! Lembra de mim? Seu bosta! Seu bosta! Lembra de mim, seu merda! Filha da puta! Seu bosta! Filho da puta! Eu lembro de você, seu merda! Seu filho da puta! Vai! Eu quero saber o que eu fiz contigo! Ó que tá aí, Roger! Você tá confundindo, amigão! Ah, essa vozinha canioca aí dele! Não, não, é... O nick do cara, eu não esqueço! Junior, tudo separadinho, 21! Não tem, cara! Júnior! Você tá na cara, lembra? Bem na cabeça dele com a M24! Escutei, pá! Olha! Ele me mandou uma sensação! Tchutada! Tchutada! Eu quero saber o que você fez com ele! O que que fez com você? Tá gravando a live lá! Você ainda tá no canal, leve! Eu fiz contigo! Tô meio confundindo! Não, não confundo! Eu fiz contigo! Eu tenho uma memória... De elefante! Paiasso, né cara? Cara nojento, cara! É um... Um servidor é muito pequeno, né cara? Um dia... Eu sabia que isso ia acontecer, cara! E nem que a gente tá dali! Eu vou nessa casa maior aqui! Tá... Tchutada aqui! Os painel só lá aqui, achei aqui mesmo que eu vou cair! Oh! Eu nem caí os cartão tirando! Pronto! O animal já foi! E foi o Shereca Holmes que matou, hein! O Shereca Holmes que matou, hein! amiguinho nosso lá. É, a safe já levou nós lá para o outro lado do mapa lá, já dá, mas tem que andar um pouquinho. Esse cara é esse aqui, esse tanto aqui. Eu tô com uma boa, aquela M. Olha o Junior, morreu de novo. Ai, que delícia. Filho da puta. O Junior tava aí. É, apareceu o nick dele ali, sendo abatido por um N24. Ficou nojento, cara. Ficou nojento. Tô caindo, tô caindo em BK12. Ó, tem uns tiros perto de mim aqui, ó. Ó, esses tiros é no 130, hein. Ó lá, ó, o cara lá, Roger. Tá aqui dentro, aqui, ó. O cara tá ali dentro, ali. Ali, ó. Corta, né, não vamos levar, né? Crenço. Ó lá, o cara lá em cima, lá, ó. Até da árvore, lá. Lá em cima, lá. É bem no... É bem no... Eu não marquei lá, tem uma árvore lá. Ele tá lá atrás daquela árvore. Os caras correm até da pedra, ali em cima, ali na direita. Ó, o Gilgás bateu. Ó o carinha lá, Bruno. Não vejo. Ó o cara aqui, na casa, aqui. Você falou? Olha aí, olha aí. Morre, puta. Esse cara morreu direto. Morreu direto. Esse cara aí tá maroto com esse nítio de 4 aí. Oi, tu viu? Calma aí, calma aí. Vou pegar um morro que eu budei. Ó, o Gilgás tava sempre, ó. Vamos ver, né? Tá uma moto ali. O cabra tava falando. Deitado, Rony, safado. Tá passando muito a bala. Ah lá, ó. Do outro lado. Tá à direita, né? É. Eu sei. Ai, ai. Eu vou levar tiro. Cadê esse animal que eu tiro pra cá? Tá lá pro lado daquele carro lá. Então, é isso que eu tô procurando. Os caras conseguem fazer isso, cara. Eles atinham a gente sem a gente conseguir ver eles, cara. Tá errado? Não, cara. Nossa senhora, não vi ninguém. Sacanagem, né, cara? Que passei a milha, tá? Ah, tá safe, Black. Agora, correndo isso aberto aqui. Despeito aberto. Lubiria que eu rodei lá. Flash. Mostra aí. Aqui. Aqui. É minha, é minha, relaxa O cara sumiu Vamos lá Nossa, eu perdi ninguém Olha lá, vem em cima Aqui Dei uma missbolinha dele já Eu vi Nós temos que enxergar Ó, me derrubou Derrubou, bro? Me derrubou Ele tá de carne, cara Vem aí Eu não consigo ir aí, amor Tá safe? Aqui tá safe Se você não morrer aí Como é que carrega? H Oh, Mandrake Isso Não tem jeito, não, tem que ser aqui Como é que joga pro chão? H, denúncia Atalha de você, atalha de você Tô lá, atalha de você na pedra, ó Ali, ó Ali, ali Tá bem, tá bem Tô meio que fechado Cercou Meio que cercou, né É da puta Ah, até lá Olha lá Tá Katherine morale emp Tistas Jkea Tnas Tego T ф Obrigado. 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 E é nojentinho também. Ativar o Windows. Que atividade do caralho, hein. Quem é esse copo aí, meu? E aí? Ó. Olha lá, Bruno. Eu tô falando de bola. Marcou? Hum. Parado, hein. Errei esse outro. Cadê ele? Tá na perna. Ele não leva tiro. Não leva tiro. Acertei. Mas ele acertou duro em mim. Vem, vem, cabrinho. Eu sei. Ele tá lá mirado lá. Você tem duas nele, cara? Fé da p***. Ó. Pegou. Não. Não caiu. O cara não leva tempo de eu recuperar a p***. Eu vou denunciar as cabras aí. Tem alguma coisa muito errada aí. Tem alguma coisa muito errada aí. Mas nem ele que derrubou nós não. Não, foi ele. Ele matou nós dois. Foi ele que derrubou. Não foi ele na pedra, não. E ele matou nós dois? Mas não é ele que tava na pedra, não, pô. Apareceu ali. Não. Sim. Mas eu denunciei o cara que chegou depois, não o outro. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Ó. 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 Deu o lobo. Deu o lobo. E nós tamo em três contra equipes com quatro caras, né? Manu, o c***. Eu quero que o Júlio caia de novo no nosso time. Eu vou matar ele de novo. Ele tá jogando aí. Aqui. Eu tinha que ter que gravar da skin que ele tá vestindo. Eu nem vi, cara. Eu vou cair no morro. Eu morro aqui. Tá da árvore aqui? É. Eu morro. Eu morro aqui. Cara, acho que eu vou cair dentro daquela casa aí. Vamo. Vamo ver o que vai acontecer aqui. Tem gente no morro já. Abandono, né? Tem gente no morro. Tem gente. Vem comigo aqui. E vai te ato. Vai. Eu vou morrer. É. Cê tá da puta, cara. Fala aí lá. Tá da árvore. Calma aí, Rog. Tô, tô. Tô tirando as armas da mochila aqui. Ah, mas já me pegaram aqui É da puta lá embaixo Fira a mata Tá lá lá embaixo, viu? Não vi nada Ah não, tô botando a câmera aqui Eu não entendi nada Da onde você morreu, nem vi isso Aí embaixo Lá de baixo Aí na rua O cara tá lá no meio da rua Se a gente vai subir nele Oh, fala Para, para, puta Oh, o cara não para, oh Não para Oh, tá ali Oh, tá ali Oh, tá ali Ah, você matou Você derrubou alguém? Eu não Ah não O cara que eu derrubei Morreu agora No sentido mal? Vai parar, vai parar, vai parar Filha da puta, cara Não para, não para, cara Se você atirar, ele vai virar e vai dar uma atira na sua cara Ele vai me ver ainda Vai embora Pronto, atirando nele É uma merda mesmo O jogo, filho da puta, mesmo O cara parece que está com o dedo enfiado no cu, cara O cara não para, não para um segundo Nem, ele parece que está incomodado O cara está incomodado, não para um boneco um segundo para mirar, cara Está assustado, meu pô Está na aberta, de um monte de jeito com a rapa na mão Está assustado Está na aberta, de um monte de jeito com a rapa na mão Está na aberta, de um monte de jeito com a rapa na mão Está na aberta, de um monte de jeito com a rapa na mão Já jogou LoL na La House? Jogou o que? LoL? Não, não era do meu tempo La House? Quando o LoL foi lançado eu já era independente Eu já tava alto suficiente Maravilhoso Maravilhoso Tomar no cu Você não ia gastar tá? Mas joguei, sabe o que que eu joguei na La House? Joguei pra caralho CS 1.6 E E Não sei se no seu tempo rolava freg Das 10 10 da noite às 6 da manhã Cada um pagava 15 conto 15 conto 15 conto na época 15 real É 15 real Pra ficar das 10 da noite às 6 da manhã Jogando CS E o cara tinha as paradinhas pra vender lá Um chocolatinho Um refrigerante e tal Caralho 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 E E Vou ter que ir pra lá Bosta Não vou tomar porque Se não é tarde Não vai tomando o botão Já vai tomar né Mas não vai tomar mais perto Ó, bala vindo aqui. É possível. É. Bala vindo em mim. Ó. O colega já tomando... Já morreu. Dois, né? Meu Deus. Dois, um amigo nosso lá caiu, bateu na parede e morreu. É. O cara aqui atrás, olha, tirando em mim. Deixa não, bro. Não tô entendendo se é que é atrás, ou não sei lá no que é. Eu cante a uma rameira aqui. Opa. Quero dizer. Tô descendo pra safe. Tem gente aqui dentro. Hã? Tem gente aqui dentro. Tô descendo. Ó. Jogando a luz em mim mesmo. Tá bom. Já entra cego pra atirar nos caras. Você subiu? Subi. A orelha aqui é boa. Boa. Arisco, arisco. A orelha aí é boa. A orelha boa é a minha. O carrinho de polícia funciona? Funciona. Não, hein? Tá com a chave na agredição ali. Carro bom. E duro, hein? Demora. Demora de destruir aquele carro ali. Vamos pegar ele. Sete e vivo. Nós dois contra o outro. Gol bolinha. O nick do cara é gol bolinha. Gol bolinha. Mataram o Bolsonaro. Puta que pariu. Não é dois contra quatro. Tá bom. É isso aí que nós queria. Não, lá tem mais. Vamos subir. Vamos subir. Pega esse carro aí, vai. Vamos meter o louco de carro. Eu vou na janela aqui. Não, você vai morrer aí. Vou pegar a posição. Vou pegar a posição. Meu Deus do céu. Olha pra frente, homem. Não olha pros lados. Olha pra frente. Isso, leva não é pro gás. Ó. Volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa. Essa é a casa branca ali. Embaixo. É, ué. Vou lutar só. Meu Deus do céu. Isso vai matar nós. Opa, derrubei lá dentro do carro. Tá no carro, Bruno. Tá no carro, Bruno. Eu não tô vendo carro nenhum. Vamos! O cara de roupa é fácil né cara Vem cá, estou seguro Melhor dois contra quatro Melhor dois contra rapa Pega o carro aí bro Pegar o carro, nós estamos mortos Pega o carro, pega o carro Fala os quatro lá, correndo lá Meu Deus do céu Como é que tampou as coisas aqui? Eu não sei, tem mais alguém vivo aí Vai pegar o carro ou não? O carro está quase explodindo Vai explodir essa bosta aí Ah, tem um carinha vivo aqui Não pude roubar ele Ele está caído Muita gente Rob Tem um cara aqui atrás da casa aqui Se arrastando ali Muito rápido cara Esse eu vou denunciar também Meteu o ganado Você morreu? Eu morri Eu levantei Eu estava deitado Eu levantei A hora que eu levantei Ele já subiu tirando em mim Eu ia tampar o ganado Dentro daquela casinha que ele estava Dentro da casinha? Essa casinha É muita visão Eu não sei como ele chegou tão rápido ali Ele estava correndo tudo embaixo Muita visão Eu não sei como ele 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 Meu boneco nasceu dentro da água, eu estou embaixo do mapa, estou falando aí, procura meu boneco para saber se você acha, eu estou embaixo da água ou o que? Eu estou vendo aqui, mas não achou, estou vendo que você está aqui, mas não vi, acontece de vez em quando eu fico no alto Eu estou embaixo do mapa Esse Magnusinho 157 que matou nós no jogo passado Nossa, estou atrás de você aqui Meu Deus do céu, é tomar no cu em É aqui para ajudar então Tomar no cu, vamos matar você, filho da puta Eu vou te matar eu, filho da puta Eu tenho visão dele Pega sua mãe e seu homem Vamos levantar ele Ei bro Vamos lá levantar ele Deu uma Aí você mata Colei Pega sua mãe seu animal Matar seu filho da puta Filho da puta Morreu aí Roger? Aham Lixo Tem o cara do lado aqui Morreu filho da puta Morreu bosta Tem o cara ali do lado aí Tá cheio de gente aí Roger Meu Deus do céu Não é como faltava negro Ah, ele está morto já, morreu direto Aham Ele não vai sentir mais nada do que eu fizer com o corpo dele agora Ai 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 É um corno Corno Finalizei o amiguinho dele lá atrás Ele ficou parado esperando eu sair Que feio né Ele anda na linha do gás Não, o cara Se o gás não relar nele Não se mexe Que feio né Não se mexe Olha o Pedro Tinoco aí Pedro Tinoco Pedro Tinoco Pedro Tinoco Pedro Tinoco Obrigado. . 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 E aí 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 Não Ele tá aqui em cima aqui Ele tá aqui em cima aqui Tá não Tá não Ah Deu na casa É caralho Ferro Voltou aqui Meu Deus do céu É foda É foda Que que tá acontecendo aí Olha o animal Vem cá Vem cá Tá aqui dentro aqui Vem cá 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 Aqui é na base do ódio Ó a bomba Vem na porta Bruno Sem bala Sem bala Como é que essa porta tá sem bala? Sem bala Ó o jogo começou agora Eu já dei quantos tiros aqui? Quantos pentas eu descarreguei? Sem bala Sem bala Tô com 20 balas Tem bala aqui fora aqui pô Pega a bala aqui Calma aí Não, tem munição 762 Tem muito loot aí Quem que tá atacando bomba aqui? Não sei Tem colete, bro Tem nada, Roy Nada, Roy Vamo, 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 vamo Vamo, né Ó, tem colete zerado aqui se precisar de um É, eu tô, tô de boa Vamo, vai Ó, ó a bala Meu Deus do céu Que? Preciso de bala verde Tá doido, tinha muita bala verde Ah, o cara ficou escondido esperando pra sair Na casa do lado aí Na casa azul Vai ficar aí, bro Tô tentando, tô tentando pular a janela aqui, mano Tá pulando Vem cá, tem um cara na casa aí, bro Meu Deus do céu Tá acontecendo tudo aqui Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tá prendendo Eui, eu tô morrindo Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto